Você é jovem, está apaixonado ou apaixonada e pretende se casar? Então eu tenho uma recomendação de leitura pra você. O Poder do Mito, com Joseph Campbell e Bill Moyers. Você já é casado e já discutiu com sua esposa ou com seu marido a respeito de dinheiro? Então eu tenho uma recomendação de leitura pra você também. O Poder do Mito, com Bill Moyers e Joseph Campbell. Esse livro aqui é muito bom. A primeira vez que eu li O Poder do Mito foi em abril de 2002. Lá se vão mais de 20 anos que eu li pela primeira vez. E desde então, a cada 5 anos eu faço uma releitura. E sempre acabo aprendendo algo novo, adequado para o momento da minha vida. Esse livro, na verdade, é uma transcrição de uma série de entrevistas entre o mitologista Joseph Campbell e o jornalista Bill Moyers, um jornalista muito culto. Joseph Campbell foi especialista em mitologia. Ele nos deixou em meados dos anos 80, mais ou menos na mesma época quando ele deixou o seu depoimento para Bill Moyers. Esse livro contém vários capítulos e, dentre eles, um capítulo sobre a saga do herói pra quem trabalha com marketing digital, pra quem trabalha com cinema. Isso faz todo sentido. Se você ler a saga do herói descrita nesse livro, você vai compreender várias histórias a respeito de super-heróis que o cinema moderno transmite para a gente. Mas eu estou aqui para falar de um capítulo específico sobre histórias de amor e matrimônio no qual Joseph Campbell defende que um casamento vai muito além de uma história de amor. Um casamento para ele não é uma história de romance simplesmente, não é um caso de paixão. O casamento para Bill Moyers e Joseph Campbell é baseado numa parceria que você estabelece com a sua esposa e com o seu marido. No seguinte sentido, se você não colocar essa parceria em primeiro lugar, você simplesmente não está casado. Joseph Campbell alegava que o amor, a paixão, a atração física entre as pessoas, com o tempo vai diminuindo. Então, o que precisa prevalecer? O sentimento de parceria, o sentimento de amizade e a noção de que juntos um casal pode mais. Por que é importante tocar nesse tema? Porque o casamento depende basicamente das finanças em ordem de um casal. Muitos casais se separam ao longo dos anos não é apenas porque a paixão diminuiu, o amor esfriou. É porque existem brigas a respeito do dinheiro ou pela falta do dinheiro. Existe uma ilusão alimentada pelas novelas, pelos romances de ficção, pelo cinema, de que a base do casamento está no amor, na paixão, na atração física. E os jovens não podem se basear somente nisso para constituirem um matrimônio. Porque a rotina do matrimônio é muito mais difícil do que a rotina do namoro. O namoro é uma época de prazeres e de compromissos leves. No casamento, as responsabilidades batem na porta de casa, os boletos precisam ser pagos e para quem tem filhos a responsabilidade aumenta mais ainda. Citei muitos casais que se separam pela questão financeira por causa das dívidas, por causa do desarranjo nas finanças. Existem casais que se mantêm casados oficialmente justamente para não ter que dividir um patrimônio. Pois uma família que tem apenas uma casa, se tiver que vender ela no divórcio, não dá para comprar duas casas para cada um viver no seu canto. Então existem casais que já não dormem no mesmo quarto, mas habitam a mesma casa e constituem uma espécie de sociedade mais fria para levar o casamento adiante. Também existem casais que, em função de um desentendimento que poderia ser passageiro, acaba se separando para sempre, mesmo com as questões financeiras mal resolvidas e cada parte vai para um lado, tendo que reconstruir a própria vida, não apenas do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista da carreira profissional e financeiramente. Por isso, é muito importante que antes do casamento, os namorados possam se entender, não apenas com relação a quem vai trabalhar fora, quem vai fazer home office, se os dois vão trabalhar fora, se os dois vão contribuir com as contas da casa. É preciso ter entendimento de que, em alguns momentos, o marido vai colocar mais dinheiro na família. Por vezes, em outros momentos, será a esposa que trará mais dinheiro para casa. Eu lembro que, antes de casar com a minha esposa, eu comentei sobre esse livro com ela, comentei sobre a temática do casamento ser uma parceria para além da atração física. Lembro também que, nessa ocasião, ela quase terminou comigo, porque ela interpretou que eu não sentia tanta atração por ela. Tive que demonstrar que era o contrário. Tive que demonstrar que o nosso casamento não poderia ser baseado apenas no romance, que nós teríamos que ter a cabeça no lugar, porque eu, como profissional autônomo, sem salário fixo, teria que rebolar para manter as contas em ordem, com a ajuda dela também. Felizmente, entre namoro e casamento, já estamos com 18 anos de histórias em conjunto. Então, eu posso dizer para vocês que, de certo modo, eu absorvi aquilo que eu li no livro de Joseph Campbell com Bill Moyers. Não vou dizer que esse livro mudou a minha vida, mas o conjunto de leituras que eu tive ao longo desses anos ajudou a mudar a forma como eu penso, a forma como eu enxergo a vida. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar e recomendar algumas coisas para vocês. E se vocês me permitirem, eu posso introduzir o assunto dos investimentos em ativos geradores de renda passiva nessa conversa. Por quê? Porque para a maioria dos casais, geralmente é o marido ou a esposa que se interessa por investimentos. Raramente os dois se interessam por investimentos em bolsas de valores. Isso é possível, desde que a parte que não se interessa em investimentos, confie na parte que está investindo. Para quem se interessa por comprar cotas de fundos imobiliários, cotas dos fiagros, ações de empresas que pagam dividendos, é importante poder se reportar de tempos em tempos para a esposa ou para o marido a respeito dos aportes que são feitos regularmente, pelo menos uma vez por mês. É importante compartilhar a necessidade de fazer uma poupança mensal que possa sobrar dinheiro para que sejam feitos investimentos em ativos geradores de renda passiva, porque isso lá na frente vai garantir uma tranquilidade, não apenas para o casal, mas também para os eventuais herdeiros. Se você é a parte do casal que se interessa por investimentos, tome muito cuidado para não forçar a barra para querer ensinar muitas coisas para a sua esposa ou para o seu marido, porque não é da natureza dessa pessoa ter o mesmo interesse por bolsa de valores que você já tem. Seja compreensível com relação a isso, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa desperta de uma forma diferente para a necessidade de investir e de se precaver para o futuro. É por isso que você tem que ser uma pessoa solícita e prestar informações sempre que a outra pai te pedir. E eu vou além, se só você investe na sua família, você precisa confiar na sua esposa, no seu marido para que eles possam acessar a sua conta na corretora ou a sua conta no banco de investimentos para suprir a sua eventual ausência. De repente você está numa viagem a trabalho, de repente você está internado no hospital, de repente você está com um problema de saúde e você não consegue acessar o home broker, de repente a sua esposa ou seu marido pode fazer isso por você, não talvez para comprar cotas de fundos imobiliários, mas para usar o rendimento dos fundos imobiliários e dos fiagos e das ações, para reforçar a reserva de emergência no Tesouro Selic, por exemplo. É importante que você confie na pessoa que casou com você para poder fazer isso, desde que você passe também uma procuração para essa pessoa. Na sua ausência, essa pessoa tem que saber que você tem conta, em qual corretora, em qual banco, se você tem mais de uma conta, ela precisa saber de todos os acessos para poder te ajudar numa situação de emergência. Então, eu sugiro que você faça, que você escreva e deixe anotado em algum lugar, num pedaço de papel ou num arquivo de computador que só você sabe acessar e você vai passar esse acesso para a sua esposa, para o seu marido, uma lista com procedimentos que a pessoa pode adotar na sua eventual ausência. De repente, a sua ausência será para sempre. Já pensou nisso? Isso pode acontecer. Como é que fica o inventário? Você precisa facilitar o acesso do seu herdeiro, da sua herdeira, ao montante de patrimônio que você já acumulou até aqui. Você precisa listar tudo aquilo que você conseguiu juntar nessa vida. Você precisa confiar na sua esposa ou no seu marido o suficiente para poder abrir a sua declaração de imposto para essa pessoa, porque ela vai ter noção de tudo o que você tem numa eventual falta momentânea ou definitiva. Esse assunto pode ser pesado? Pode, mas ele tem que ser abordado e eu não vou fugir desse tema. Aí você pode me perguntar, mas eu não sou casado. Então, nesse caso, você precisa ter alguém de confiança na sua família. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser um sobrinho, para que ele possa te auxiliar naquele momento da sua ausência temporária ou definitiva. Conforme o montante daquilo que você já conseguiu juntar até hoje, é interessante também você pensar em escrever um testamento para que você possa orientar como será destinada a partilha de bens que você conseguiu juntar até aqui. Por quê? Porque quando uma pessoa deixa esse mundo, é preciso instaurar um processo de inventário, e o inventário vai levantar todos os bens e eventuais dívidas que essa pessoa deixou na Terra. A respeito desse tema, poderemos nos aprofundar numa próxima ocasião. O que eu preciso reforçar é a recomendação para a leitura de O Poder do Mito. Eu gosto tanto desse livro que eu fiz menção para ele no meu livro Cultivando Rendimentos. A cultura popular nos incentiva a ser pessoas românticas, a idealizar a pessoa amada porque a gente se apaixonou. Isso é bonito, é gostoso sentir esse tipo de sentimento. Porém, nós precisamos racionalizar um pouco as situações e as imposições do cotidiano. Um casamento é um assunto muito sério para ser tratado apenas do ponto de vista do romance. É isso que o mitologista que esbarra na filosofia Joseph Kempion defende e eu concordo com ele. E eu vou além. Com uma situação financeira estável, com renda passiva entrando todo mês para o casal, dando estabilidade para pagar as contas, para pagar os boletos, você cria uma estrutura básica que pode sustentar uma relação mais amistosa e prazerosa para curtir o que a vida tem de bom para nos oferecer. Nesse caso, você coloca o dinheiro para trabalhar para você e você não vai precisar suprimir os seus sentimentos em relação à sua esposa, ao seu marido para trabalhar em função do dinheiro. Já falei demais para uma edição do Filosofando, então chegou aquele momento do agradecimento. Eu quero agradecer a você que me acompanha na série Filosofando. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal do Professor Barone. Lembrar que se você ainda não é inscrito no canal do Professor Barone, que você pode fazer a sua inscrição hoje mesmo. E além disso, ativar o sininho para receber as notificações a respeito de novos conteúdos. Porque o Professor Barone, que é autor do Guia Assuno Fundos Imobiliários em Parceria com Danilo Bastos, ele é um dos grandes especialistas na análise de fundos imobiliários no Brasil. Então, de vez em quando, ele me convida para participar do canal dele, para a gente falar um pouco sobre outros assuntos relacionados aos investimentos. E é por isso que eu estou aqui. Vou agradecer também se você puder deixar o seu comentário, a sua opinião a respeito do assunto que eu abordei hoje. Deixe o seu like que você vai ajudar a gente bastante. Mas se você não gostou do vídeo, taca lá o dislike que você também vai ajudar a gente nesse sentido. E por fim, se você quiser, eu vou agradecer também se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!